o ídolo 2010 precisa buscar talentos gente eu tropeço e encontro uma pessoa qual o seu nome silva silva do que silva luiz silva luiz o que que eu vou dizer na casa mas o nome artístico é silva luiz a banda se chama silva show né como é que chama silva show silva show isso tem muitas fãs por aí assim que grita silva show silva show silva show silva show tem um pouquinho tem então agora é hora do silva show velho pensa nisso olá tudo bem e essa energia bombando aí vai voar quase voou aí cuidado tomou a picada você tá com medo de alguma coisa não não você tá na posição você tá preparado para dar um bote também tipo oi 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 quando vai com a parte que fica tudo encorregado assim só já na base né vai trabalhar aí galera vai tomar um pau base é assim você não tá encorregado não meu irmão você tá muito nervoso só tem essa mão para com isso só tem essa cordona aí o que que vai cantar então tá boa sorte enfim de tudo que é na terra nada nada em um lugar nenhum que vai crescer sem você chegar longe de o tempo parou ninguém sabe o que eu sofrer amanhã é um deserto e seus temores pode abater calma peraí deixa eu falar uma coisa será que de repente sei lá se você tá realmente muito nervoso quer cantar uma outra vou deixar a vida me levar falar deixa eu falar pra onde ela quiser seguir a direção de um estelar qualquer não tenho hora pra voltar não eu agradeço sua vida me sota Ai, 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 ai. Quem que te incentivou a vir aqui? Eu sozinho. Aqui é o que vem ser um desafio. É um desafio. Vem de navio? Desafio, né? É um desafio novo que eu tô querendo avançar mais pra frente. Seguinte, ó, já vou te falar. Você tem que cuidar dessa coisa nasal que você tem. Você tem que, tipo, dar uma reciclada geral. Porque do jeito que tá, não tente esse desafio em outros lugares. Você falou que tem uma banda? Isso, tem uma banda com música própria. É de mímica, sua banda? Não, própria, música. Tudo na mímica? Fica tudo quieto fazendo mímica. A música é boa. As músicas são bem... São boas? A música é boa. É. Segunda pergunta que eu já sei a resposta, você é louco? Não. Não, lógico, eu não sabia que era não. Tá bom. Calainho. Sugiro vale tudo pra você, Silvio. Hoje aqui é não. Marco? Não. Não também. Três não. Valeu, obrigado, galera. Xaropeta, hein? É uma banda. E aí, velho? Não deu dessa vez. O que que eles falaram? Não foi dessa vez, né? Mas o Silvio Show vai continuar? Vai continuar. O Silvio não pode parar? Ou melhor, o Show não pode parar. Isso. O Silvio não pode parar.